Música Cara hein xadrista, tudo bem com você? Estamos aqui no quarto episódio de Pense como Neuris Delgado Estava convidando você, já se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo Porque assim você fica sabendo dos próximos vídeos, dos próximos episódios Como você tem aqui com o Jaime Neuris Delgado E hoje o Neuris vai trazer pra gente uma partida contra o Renier Gonzalez Conta um pouquinho dessa história pra gente mestre Bom, o Renier Gonzalez é um grande mestre cubano, excelente jogador Um jogador extremadamente sólido, bem conhecido por isso Mas que jogava partidas diferentes, sabe? Aquele jogador que jogava E4, C6, de 4 cavalos a 6 Por exemplo, é um jogador desse tipo assim E é engraçado porque na verdade Pelo estilo de jogo Ele e eu nos parecíamos muito Então ele me convidou várias vezes para treinar Justamente por causa disso, por causa do estilo de jogo Porque parecia bastante Naquela época nosso rating era bem parecido, né? Mas ele era muito mais conhecido que eu no âmbito do xadrez No mundo do xadrez Agora, uma coisa bem interessante que eu aproveitei Para mostrar as partidas do campeonato de Cuba Porque quando eu comecei a jogar o campeonato de Cuba Foi muito, muito engraçado Primeiramente eu nunca consegui ganhar um campeonato de Cuba Mas os três primeiros Eu só fazia 50% dos pontos Ou seja, eu ganhava dois, perdia duas Ganhava três, perdia três E bom, só depois Quando eu consegui meu título de grande mestre Em um campeonato de Cuba Que consegui ganhar muitas partidas E mesmo assim não consegui ganhar o torneio Mas sempre é bom relembrar esses torneios Porque eram extremadamente fortes Podem imaginar que o campeonato de Cuba Jogavam sete, oito grandes mestres Em um, todos contra todos Ou seja, eram 17 rodadas Onde eu tinha um jogador de 2.300 E todos os demais tinham 2.400 para cima de Heaton Então, vamos lá com essa partida Como falei, uma das poucas partidas que consegui ganhar nesse torneio Mas as duas foram partidas bem interessantes, realmente O Reinier era um jogador de qualquer coisa Então, não dava para preparar Você jogava, escandinava aqui Cavalo c3 e jogava dama d8 E se vira Essa sentença, o estilo dele era Como eu falei, muito parecido com o meu Era sair da abertura E depois vamos jogar x3 Então, d4 Cavalo f6 Cavalo f3 E bispo g4 Logicamente, eu também não conhecia muita coisa aqui Então, vamos tentar desenvolver as peças E esperar que não ficar mal na abertura A bispo e2 E6 H3 Parecia raçoável Não sei se fosse um lance bom Mas parecia raçoável E pronto Por isso eu fiz E rock Isto é o ensino Básico do xadrez Você desenvolve as peças O corpo centro e rock Depois a gente vê o que faz C6 Aqui eu joguei bispo e3 Para poder jogar cavalo e5 E ele jogou Cavalo d7 Por lógica Cavalo e5 Se eu quero atacar Eu tenho que jogar cavalo e5 Tenho que fazer alguma coisa Porque a posição dele Está ficando cada vez melhor Aqui jogaram bispo por e2 Dama por e2 E bispo d6 Esta posição Embora seja Uma posição tranquila Para o preto Tem muito a ver Com o meu estilo de jogo Eu acho de branca Que o branco sempre A posição está igualada Mas é igualada Um pouco melhor Um pouco mais fácil De jogar para o branco Então eu joguei bispo e5 Que é a G natural Dama c7 Também parece um lance natural Para evitar Para tirar a dama da cravada E logicamente O pensamento básico Mesmo que eu mostro Em os cursos Qual é a pior das minhas peças A torre de a Que não faz nada Então a torre a é 1 Ou seja Eu levo as peças para E o ataque Sempre me pergunto Qual é a pior das minhas peças Então Bom Logicamente Ele tem que ficar agora Preocupado Com a possibilidade De sacrifício Em f7 Rock E f4 Parece Uma resposta natural Ou seja A gente vai tentar Ganhar espaço Na hora do rei Para De alguma forma Procurar um lance Um plano diferente Porque realmente Não temos um plano aqui Concreto na posição Então Cavalo d5 E cavalo d5 Ele tenta explorar Logicamente A possibilidade De jogar f6 Então Cavalo e4 Talvez foi um lance Um pouco Subestimado Ele não pensou muito Que cavalo e4 Podia se servir Mas é um lance Interessante Na posição f6 E cavalo Por d6 Eu não Lembro muito bem Do análise Mas Eu imagino Que esta Possa Existir Até um cavalo F7 Aqui Eu imagino Que até isso Pode existir Neste momento Uma posição Pareceria bem Promissória Para O branco Então Eu jogo dama Por d6 Logicamente Temos que tirar O cavalo Porque Ganharam tempo Para não perder Uma peça Cavalo Por d7 Do ponto De vista Estratégico Não me pareceu Muito legal Porque Eu fico Com um bispo Franco Um bispo Que é muito ruim Que é horrível E Os peões Que estão O peão do centro Está em casas pretas Ou seja Piora o meu bispo O peão f4 Não ajuda Nessa posição O único Retrocesso Que eu tenho Para h4 Então Este não Não parecia Bom E se ele Consegue jogar V5 Depois Vai ficar Pior ainda Ou f5 E botar um cavalo Em e4 Então Simplesmente Eu descartei E preferi manter A peça No tabuleiro M7 Bispo h4 Logicamente Temos que defender E torre f8 Aqui Logicamente Eu tenho que fazer Um lance Que seja útil E que seja bom Realmente Eu fiz rei h1 Que é um lance Que eu achei muito bom Até agora Considero que Foi um lance Muito bom Por que? Porque eu evito O A possibilidade Dos cheques Em c5 Então Sempre que você Possa tirar o rei Dos possíveis Cheques Você deve fazer Sempre uma ideia Importante E aqui Jogou B5 Que é lógico Por que? Porque o preto Tem que tentar Manter O controle De D5 Deve tentar Manter o cavalo Em D5 Isto deve ajudar A posição E a defensa dele E aqui Bom Depois de um tempo De reflexão Pareceu interessante Voltar Com o meu cavalo Para E5 Não importa Que ele esteja Amenaçado Estamos explorando Mais uma vez A cravada E O cavalo Pode estar muito melhor No pior dos casos Por exemplo Em D3 Que em qualquer outra Casa Ele jogou Dama D6 E agora Foi um momento Outro momento Importante Como sempre Digo Eu sou muito fã De deixar A peça Amenaçada E tentar amenazar As outras Eu acho que Isso é sensacional É um ponto Diferente Do xadrez Da compreensão Do xadrez E é por isso Que eu joguei C4 Na partida anterior No terceiro episódio Ele bispo em G4 Ficou fluctuando Exatamente Aqui a mesma coisa Vamos jogar C4 E com C4 Eu consigo Primeiramente Criar Um contra-jogo Porque se bem Meu peão de D4 É fraco Mas também O peão de C6 Do meu adversário Vai ficar fraco Então Já não sou Eu Não sou Tenho problemas Senão que Meu adversário Também vai ter problemas E por exemplo Eu já não deveria Não devo ter medo Das Capturas Por exemplo Em E5 Eu posso tomar Com este peão Mas também posso Capturar com este peão Vamos tirar a dama Para alguma casa Não sei se B4 não parece Melhor que isso E agora Bom Mesmo que ele Não pudesse Capturar aqui Eu posso jogar Com dama G4 E passar Minhas peças Para o ataque Então realmente Era essa a minha Ideia Me desfazer Do problema De D5 Porque D5 É uma caça Fraca para mim E Fechar o centro Para atacar Na ala do rei Neste caso Ele jogou Cavalo C7 Defende a caça E6 E como eu falei Eu não gostava De tirar Minhas peças Dali Então eu joguei Torre D1 E mais uma vez O cavalo Fica Na mesma caça E ele não pode Capturar agora De peão F Porque A captura Seria com o peão D E está caindo O cavalo De D7 Então Torre D1 E aqui jogar Um cavalo F8 Que parece Um lance Lógico Para defender Mas que perde Engraçado Como o domínio Do centro E também Dar possibilidades A seu adversário De errar Foram Importantes Nessa partida Ou seja O controle Das caças centrais Foi Muito importante Se vemos Seu domínio Todas as caças Centrais Então Aqui O bispo Por F6 É lógico Que rei H8 Teria facilitado O trabalho Por cavalo F7 Sobrou então Jogar Cavalo G6 Cavalo Por cavalo E este sacrifício É simples Mas tem como Ideia Logicamente Explorar Que o rei Que não tem Peças para defender Porque o rei Ficou sozinho Ali Então F5 Dama G3 F5 Para que eu não Comece o P1 Com cheque Captura Dama Por G6 E logicamente Se estamos atacando Precisamos De levar Peças Para o ataque Então Torre Torre D3 E nossa torre Vai passar Para o ataque E nossa torre Vai passar Para o G3 Torre F8 Dama G6 E agora Importante Eu não posso Deixar que o rei Escape Por F7 Então Dama G5 Dama G5 Ele está Obrigado A jogar Rei G7 Minha torre Passou para o ataque E agora Simplesmente Dama G7 Não pode jogar Torre F7 Porque seria Dama G4 Mate Estou amenazando Torre G6 Mate Ele jogou Torre G8 Para não abandonar Mas Está totalmente Perdido Torre por torre Tenho qualidade E P1 é mais P1 por P1 Mais uma vez A pior das minhas peças Que a torre Vai passar Para o ataque Torre F3 Levando a torre Para o ataque É importante Que deixe O meu adversário Errar também Sempre bom Dar oportunidade De teu adversário Errar Captura Dama Check E como eu falei Eu posso ganhar De muitas formas Diferentes aqui Mas sempre Eu recomendo Da forma mais simples Do jeito mais simples Dama é 5 É uma Proposta de troca De damas Aí Depois eu vou ganhar Com o p1 de H E se ele Recursa a troca Então torre G3 Que unido com a dama Deve ser suficiente Para dar mate Porque ele não vai ter Peça para defender Então É uma partida Bem simples Bem breve Mas que eu Eu gostei muito Pelo fato De poder Manter o cavalo Em E5 Uma posição Que não foi Tão agressiva Assim Do inicio Mas que depois Eu consegui Fazer alguns planos Bem interessantes Na correção Muito bacana Bem legal A questão do cavalo Ficou vários lances Disponíveis Mas a ideia de ataque No final Achei muito bacana E vai muito de encontro Com aquilo que você já comentou Na revista Sobre lances candidatos Então você não usa E realmente ficou claro ali Como você faz os cálculos Você eliminou muito Os lances Deixou de uma forma Bem mais limpa De fazer o cálculo E conseguiu fazer Um ataque sensacional Deixando o rei Sem casas Então achei muito bacana Nesse sentido Também bem instrutivo Sim Por exemplo Essa sequência Com a dama H5 Você vai encontrar Em muitos livros Então já você Faz isso automaticamente Realmente Você vai Muitas vezes Em automático Porque conhece Os planos Então basicamente É o que Nós chamamos De jogar pela intuição Que não é mais Que jogar pelo conhecimento Que você adquiriu Você estudou Por muitos anos E já conhece Os planos Os diferentes planos Em cada posição Mas eu achei Bem interessante Até porque Um jogador Extremadamente forte O Renier Gonçalves Grande mestre Na atualidade Mas Sempre É bem vindo Essa possibilidade De explorar As peças Do adversário E mais uma vez Deu para ver Também o tema Da cravada Que é um tema Importante Que temos que Explorar sempre Como tema Tático Sem dúvidas Agradecer mais uma vez O Neuris Por trazer para a gente Mais um ensinamento Uma parte dele Que é bem bacana E galera Acho que o convite Para você Você que quer Ser aluno Do Neuris Delgado Tem uma rede De elite Os links estão Na descrição do vídeo Para você encontrar Informações detalhadas E também Não vai ter aula Só com Neuris Mas com 12 Grandes mestres Então É um plano Sensacional Para você evoluir No xadrez E também Vamos encerrar aqui Pedindo para você Não deixa de se inscrever Aqui no canal Xadrez com gratidão Também se inscrever No canal do Neuris Delgado Que está na descrição Do vídeo E até com você Um forte abraço Fica com Deus Estamos no nosso Xadrez com gratidão Feito por quem gosta De xadrez Até mais Tchau 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 Tchau